Com certeza você já deve ter ouvido falar do chá, mas não é desse chá que eu tô me referindo nesse videocast. Aqui eu gostaria de falar pra vocês sobre um acróstico que significa três palavras, né? C de conhecimento, o H de habilidades e o A de atitudes. Complementando um vídeo que eu fiz outro dia falando dos conhecimentos, o que você vai precisar pra se tornar um bom empresário. Tive algumas boas iterações tanto no YouTube como nas minhas redes sociais e resolvi fazer esse vídeo aqui que eu acredito que possa ser complementar ao videocast que eu fiz no outro dia. Então roda a vinheta, eu volto pra gente falar sobre esse importante tema. Bora lá! Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas empresários e futuros empreendedores, pessoas que estão querendo apoiar empresários como mentores, consultores, enfim, as pessoas que fazem com que as pequenas empresas tenham resultados. Essa é a minha missão, tem sido isso que eu tenho feito desde 2016 e é uma missão bastante desafiadora, né? Pra gente focar apenas em uma palavra. Ajudar os empresários nos diferentes mercados, nos diferentes nichos, nos seus diferentes tamanhos, com os diversos desafios, enfim. Tem sido uma missão, mas um propósito que eu tenho agarrado aí com bastante afinco. Antes da gente começar esse videocast de hoje, eu gostaria de te fazer um convite. Tá aqui a figurinha pra você dar uma olhada, a figurinha do meu terceiro, a terceira versão do meu e-book sobre o ciclo da excelência. O ciclo da excelência é o que eu tenho utilizado como base na fase 1 das minhas mentorias consultivas aí com os empresários, e os futuros empreendedores pra estruturar os negócios deles. Ele é formado por planejamento estratégico, o sistema de gestão por processos e a parte de rotinas e produtividade, ou rotinas e performance, como algumas pessoas também gostam de chamar, pra que você consiga não só ter a estrutura da sua pirâmide organizacional, mas alcançar melhores resultados a partir dessa estrutura. A gente sabe que é a partir de uma boa estrutura, processos padronizados, tendo um planejamento estratégico bem detalhado e rotinas bem produtivas que você vai ter no final das contas a performance que você quer como empresário e também os resultados que você deseja aí na sua empresa. Então, baixe esse e-book, eu fiz com muito carinho, é a terceira versão, tem muita coisa nova, acredito que se você não tenha baixado ainda, você com certeza vai gostar. Então, vamos lá. Existe aí, fiz até um brinde aqui ao chá, fazendo uma alusão a esse acróstico dessas três palavras. O chá é um conceito que a gente utiliza pra pensar de uma forma mais didática em como é que a gente pode aumentar a nossa performance. A performance de um empresário, obviamente que a gente tem que entender de várias coisas, porque uma empresa é formada por processos e pessoas, se você não entende de processos, não entende de pessoas, com certeza vai ter dificuldade. E quando a gente fala em processos, pessoas por si só já são complexas, e cada pessoa tem uma crença ou várias crenças, tem comportamentos diferentes, tem perfis comportamentais diferentes, que a gente também como líder vai precisar entender e saber lidar, mas processos têm essa diversidade, a complexidade de acordo com essa diversidade. São vários processos que você tem na sua empresa pra pensar, são várias coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo ou paralelizar aí durante o seu dia, a sua semana, e é a partir de processos e pessoas que você vai fazer a coisa acontecer. E aí, como é que você faz pra melhorar cada vez mais a sua performance? É pegando conhecimentos, habilidades e atitudes e fazendo com que a soma desses três elementos tragam pra você aquilo que você precisa. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Falando primeiro sobre conhecimentos. Eu até fiz um outro vídeo outro dia, que gerou aí bastante interação no meu Instagram, também aqui no YouTube algumas pessoas colocaram alguns comentários. Quando a gente fala em conhecimento, não quer dizer que a gente tenha que ter somente o conhecimento técnico do nosso negócio. Se eu faço chá, ou se eu vendo chá, não quer dizer que eu tenha que entender só da venda do chá ou dos tipos de chá e assim por diante. Quer dizer que eu tenha que entender, ter conhecimento do meu modelo de negócio, de cada um dos processos, de como funciona esse modelo de negócio da venda de chá. E assim é pra cada um dos business. Se você é médico, se você é dentista, se você é advogado, se você é contador, se você tem uma loja de roupas ou qualquer empresa, uma loja do varejo, material de construção, uma padaria ou uma loja de tintas, enfim, você vai ter que entender e ter conhecimento do modelo de negócio, que é o que está por trás da sua empresa, que é o que dá a base pra cada processo pra você fazer a coisa certa. Como é que funciona o marketing pra esse seu modelo de negócio? Qual é o melhor processo de vendas ou quais são os melhores processos de vendas pra esse seu tipo de negócio? Como é que são os melhores processos de pós-venda pra esse seu modelo de negócio, pra esse modelo de empresa? Enfim, olhando pra cada processo, você vai ter que entender e conhecer as principais ferramentas, metodologias, como o processo funciona, pra você poder colocar as pessoas certas pra fazer aquilo que elas precisam dentro dos processos da sua empresa. Obviamente que tudo é desdobrado do planejamento estratégico, mas eu tô falando aqui de uma forma mais genérica, mais geral, você vai ter que atuar nos processos, pra que as pessoas, nas suas rotinas, possam fazer as coisas certas com alta performance, com produtividade e assim por diante. Então, não adianta você pensar em conhecimento técnico, você tem que pensar em conhecimento técnico, conhecimento comportamental, inteligência emocional das pessoas, como elas estão preparadas pra passar por momentos de dificuldade. Então, os diversos tipos de conhecimento, e aí se a gente for entrar na teoria do conhecimento, aí eu tive um tempinho aí pra poder pesquisar sobre os diversos tipos de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. Eu não vou ficar filosofando aqui nesse vídeo, porque eu quero ir direto ao ponto. Mas quais são os conhecimentos, principalmente técnicos, principalmente aqueles conhecimentos que você, né, são tácitos aí, são algo que você realmente vai precisar, e os seus colaboradores vão precisar pra exercer cada uma das suas funções dentro de cada um dos processos. Como é que eu faço pra achar isso? Pegue as principais funções da sua empresa, se ela for muito pequena, mais fácil ainda, pegue as atividades que as pessoas fazem de cada um. O que cada um da sua empresa faz? Ou quais são as funções que essas pessoas que estão aí deveriam fazer? Descreva. Pega uma folha de papel sulfite aí e descreva. A atendente deveria fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, o vendedor deveria fazer 1, 2, 3, 4, 5, X. E assim por diante. Quando você descreve, né, a gente faz isso quando a gente implementa um processo de gestão de pessoas, a gente chama isso de cargos, descrição de cargos, né, pra depois fazer as faixas salariais. Quando a gente descreve os cargos, a gente descreve quais são as principais atividades daquela função, daquele cargo, pra que eu, olhando pra aquela função, possa acompanhar aquela pessoa que tá desempenhando, né, ou até mesmo que possa facilitar desde a contratação, né, se eu vou contratar uma pessoa que me mandou um currículo X, na hora da entrevista eu vou bater esse currículo e também o que ela me falar com a descrição do cargo da pessoa. Porque aí fica mais fácil eu saber se ela, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela vai ter que ser treinada, o que vai levar pouco tempo pra ela ser treinada, médio e um longo prazo aí pra ela ser treinada. Então, conhecimento é muito importante. Pegue a descrição de cargo das pessoas e faça um alinhamento daquilo que essa pessoa faz e desempenha e tem de conhecimento pra descrição do cargo dela. Outra coisa é a habilidade. E aí, né, deixando, porque às vezes conhecimento, habilidade, atitude, pode parecer que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. A gente tem que ter habilidades de acordo com o que a gente veio trazendo na bagagem. Tem gente que tem a habilidade de falar com as pessoas, tem gente que tem a habilidade de lidar com números, tem gente que tem a habilidade de conversar, tem gente que tem a habilidade de desenhar, de fazer algo voltado pra arte, tem gente que tem a habilidade de fazer mais coisas de programação. Quais são as habilidades que aquela função precisa, que aquela pessoa que está naquela função também vai precisar pra ter a alta performance. E faça isso também pra você, porque você como dono, né, não quer dizer que você é o dono que você não tem uma descrição de cargo. Você tem uma descrição de cargos e salários também. O seu salário é o seu prolabore mensal. Qual é a sua descrição de cargo? Você já parou pra pensar? É importante você fazer, até me deu a ideia aqui, vou fazer um vídeo somente falando sobre isso, é importante o empresário ter uma descrição do cargo dele pra ele saber dentro do modelo de negócios da sua empresa quais são as principais atividades que eu deveria estar fazendo e que muitas vezes eu não estou pra ter essa alta performance e também pra que a minha empresa tenha os resultados que eu desejo. Quais são? Porque cada modelo de negócio, se é um modelo de negócio de serviço, o empresário vai ter que fazer algumas coisas, se é varejo, outras, se é e-commerce, outras, o modelo de negócio vai puxar as atividades que você vai desdobrar do planejamento estratégico pra você cuidar no seu dia a dia. E é a rotina do empresário que ajuda ou que vai literalmente ferrar com a rotina do seu time. Por quê? Se a empresa é muito pequena, as pessoas ficam em função do empresário. É ele que faz, é ele que gere e é ele que lidera as pessoas. Gerir processos e liderar pessoas. Então, se você gere os processos da forma inadequada ou faltando alguma coisa porque você não tem conhecimento ou te falta alguma habilidade, muito provavelmente você vai ter problema e vai ter uma baixa performance. Então, quais são as habilidades que você tem que ter pra você ter essa alta performance que você deseja e olhando pra cada uma das funções, esqueça no primeiro momento quem tá lá. Se é a Joana, se é o Zezinho, esqueça o nome das pessoas. Porque amanhã pode ser outras pessoas que estejam lá. Faça numa folha de papel a descrição de cada cargo. De onde eu tiro os cargos, Gervandro? Dos processos. Processo de marketing precisa fazer o quê? Se você tem uma pessoa dentro da sua empresa que precisa fazer o marketing, você precisa padronizar o processo de marketing e tirar das principais atividades desse processo de marketing a descrição das atividades dessas pessoas ou da pessoa que vai cuidar desse marketing. Por quê? Porque ela precisa cumprir atividades mais micro na sua rotina que vão ao longo da semana, do dia, da semana e do mês fechar as atividades que estão no processo de marketing. E é assim pra cada processo. Se você tem os processos padronizados no nível 2 da sua pirâmide, você com certeza vai conseguir fazer os comos aí, que são os POPs, os procedimentos operacionais do nível 3 dos colaboradores e colocar lá aquilo efetivamente que as pessoas precisam fazer. E aí descobrir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes pra cada uma das funções. Então, quais são as habilidades que você tem que ter e quais são as habilidades que os seus colaboradores precisam ter pra cada função. Esse é o segundo tema. E o terceiro e último são as atitudes. As atitudes, elas podem parecer quando a gente pensa nelas, assim, eu faço esse exercício toda vez que eu padronizo o processo. No topo do meu cockpit, que é uma folhinha que eu utilizo pra padronizar os processos de forma macro com meus clientes. Tá lá. Chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. A atitude pode parecer algo meio teórico, meio macro, mas não. Eu preciso que pra cada função as pessoas tenham conhecimentos específicos, habilidades específicas e atitudes específicas. Qual é a atitude que eu preciso esperar de quem venda? É uma atitude proativa, é uma atitude comunicativa, é uma atitude voltada pra venda. Na verdade, são várias atitudes que aquela pessoa que precisa, inclusive, trazer isso no seu perfil comportamental precisa ter, porque ela é da área de vendas. E assim, pra área administrativa, pra área de compras, se é uma pessoa de marketing, quais são as atitudes que ela precisa ter no dia a dia. Às vezes eu quero contratar uma pessoa só olhando o conhecimento dela e o currículo dela tá ótimo, mas ela não tem nem habilidade e nem atitude correta pra desempenhar aquela função. Então, um bom colaborador e também você, um bom empresário, é a somatória dos seus conhecimentos com as suas habilidades e com as suas atitudes voltadas pra descrição do seu cargo de empresário ou de colaborador. Então, faça esse exercício de detalhar quais são os conhecimentos, os conhecimentos vão estar voltados pras atividades, habilidades vão estar voltados pro cargo e as atitudes que a pessoa precisa pra aquele cargo, pra aquela atividade específica, inclusive pra você como empresário, de forma que você consiga não só melhorar, aumentar a sua performance, mas que essas atitudes façam a diferença no dia a dia. Tem algumas funções que são cruciais, a função de vendas, todas aquelas funções principalmente que tem contato com o cliente, que são as funções ligadas aos quatro processos da jornada do cliente. Marketing, vendas, atendimento e pós-venda. Esses são os processos que você tem possivelmente, dependendo do seu modelo de negócio, esses são os quatro processos que você tem contato com o seu cliente. No meu caso, são os quatro processos que eu tenho contato com o meu cliente, meu cliente está me vendo. Quando eu faço um marketing, um vídeo como esse aqui, estou fazendo o meu marketing pra ganhar autoridade, pra trazer um conteúdo de valor pra aquelas pessoas que estão me vendo, confiarem em mim, confiarem no meu trabalho, confiarem no que eu falo e poder, quem sabe, entrar no meu funil de vendas pra comprar alguma coisa minha, uma mentoria, um curso online, comprar um e-book, participar de um evento meu, qualquer coisa nesse sentido. E aí, isso só vai acontecer se você conseguir unir essas três coisas, conhecimentos, habilidades e atitudes pra fazer com que em todo o processo que você tem, principalmente aqueles, contato com o cliente, você os explore da maneira correta. Marketing, vendas, atendimento e pós-venda. Os outros processos, não que eles não sejam importantes pra uma pequena empresa, são, todos são. Financeiro é importante, compras é importante, sei lá, o administrativo é importante, tem gente que tem manutenção, enfim, a depender do seu modelo de negócio, do seu tipo de empresa, você vai ter outros processos. todos eles são importantes, mas aqueles que você tem contato com o seu cliente são os mais importantes. Se você pecar neles, você vai fazer o marketing errado, vender errado, atender de forma ineficiente ou errada e não fazer um pós-venda, você vai estar perdendo tanto dinheiro quanto não tendo a possibilidade de alavancar os seus resultados. Por quê? Porque são pontos de contato com o cliente e aqueles processos onde eu tenho esse contato com o cliente, seja ele através do WhatsApp, seja ele através de e-mail, seja ele principalmente pessoal, é que eu tenho que valorizar. Porque tudo que está dentro da minha empresa, por mais que esteja ali meio bagunçado, meio financeiro, às vezes não está 100%, o cliente não vê. O que ele vê, sente, observa, experiencia, é tudo aquilo, são as atividades ou tudo aquilo que você tem contato com ele. Então, utilize esse conceito do chá, parece simples, na verdade é, mas é muito importante você olhar esse conceito para determinar desde o seu processo de contratação, usá-lo dentro do seu modelo do processo de gestão de pessoas, desde a contratação até o acompanhamento do treinamento dos seus colaboradores e também no processo de demissão. Se as pessoas não estão desempenhando ou não adquiriram com o tempo o conhecimento, ou adquiriram somente o conhecimento, não têm nem habilidade, nem atitude para aquela função, muito provavelmente você vai ter que trocá-la ou demiti-la ou treiná-la ou trocá-la de função para que ela tenha, junte aí conhecimentos, habilidades e atitudes na função adequada. Quanto mais conhecimentos, habilidades e atitudes juntos você potencializar seu, como dono e também dos seus colaboradores, maior vai ser a performance que você também vai ter como empresário e seus colaboradores vão ter dentro de cada um dos processos. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça, está aqui a figurinha novamente de baixar o meu e-book sobre o ciclo da excelência. Já estamos na nossa terceira versão, está bastante completa, tem muita coisa legal aí para você poder não só ler, mas praticar, já colocar em prática aí na sua empresa. Tá bom? Saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho